É quando o cara chega reclamando muito que o tipo de mulher que ele se relaciona é só mulher tranqueira. Eu, todo relacionamento que eu entro, eu sou traído. Todo relacionamento que eu entro, a mulher tem um comportamento promíscuo, etc. Pois é, então o sinal é o seguinte. É um reflexo de você mesmo. É um reflexo de você mesmo. Então talvez você tenha que melhorar quem você é de fato. E não ficar só esperando que alguém me aceite. Às vezes você precisa amadurecer, melhorar, ser uma pessoa mais gente boa. E às vezes você é chato. O homem chega para mim e pergunta assim. Mari, fiquei conversando com uma mulher no WhatsApp, na rede social e tal. As coisas estavam indo muito bem. A gente marcou de sair e saímos. Parecia que a menina estava super empolgada. Ela estava dando todos os sinais de interesse. A gente saiu a primeira vez. Depois ela esfriou, sumiu, não sei o que aconteceu. Porque parecia que ela estava realmente interessada, que ela estava gostando e tal. O que aconteceu? Provavelmente você criou uma expectativa que você não correspondeu. Então quando ela se aproximou de você, que era onde você deveria, vamos dizer assim, validar aquilo que você parecia ser, você não conseguiu. Aí a pessoa dá aquela broxada. Então isso é uma forma. Essa é uma das causas da mulher esfriar e perder o interesse depois do primeiro encontro. Ou desde o primeiro, ou até nas conversas ainda a pessoa estava lá super empolgada. E de repente o cara começa a dar outros sinais que são totalmente incongruentes. Incongruentes, sabe? A pessoa parece uma coisa, mas não mantém. É, não adianta também a gente construir um personagem. Porque ninguém consegue se manter num personagem por muito tempo, né? Muito bom você falar isso. Porque olha só que doideira, né? Vocês que estão aqui, vocês recebem um monte de gente sobre desenvolvimento pessoal e outras áreas também. Mas com certeza vocês já se desenvolveram aqui, já aprenderam e melhoraram a habilidade de vocês. Só de trocar ideia com o pessoal. Estou errada? Com certeza. Aí que tá. Normalmente o pessoal que chega pra estudar relacionamento, vem com uma crença de que, ah, se eu aprender isso, eu vou estar sendo, eu vou estar criando um personagem que não vai adiantar. Porque eu estou mudando quem eu sou pra agradar a mulher. Pra agradar as pessoas e isso não vai se sustentar. Isso eu não quero. Negativo. Quem disse que você se desenvolver, quer dizer que você está criando um personagem que você não vai conseguir manter. Muito pelo contrário. É claro que, assim como andar de bicicleta, dirigir carro no início, as coisas são meio mecânicas, né? A gente quando vai dirigir lá no início, você pega na marcha, eu particularmente, gente, isso era, eu ia passar a marcha e o volante fazia assim. Eu ia pro outro lado, aí volta o volante, passa a marcha, volta pra olhar pra cá. Então é tudo muito mecânico. Até que você vai fazendo e aquilo vai se interiorizando. É claro que, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de trauma, de bloqueio emocional, que ela realmente não consegue colocar pra frente. Isso serve pra bicicleta, pra carro ou pra relacionamento. Mas fora isso, é você, ao interiorizar aquilo e ir praticando, você vai melhorando a habilidade. Isso não quer dizer que você está sendo falso e você está sendo um personagem. Não, você está evoluindo uma coisa que é sua. Só que aí qual que é o problema? É que tem muito homem ainda, rapazes, que fazem as coisas não pensando nele mesmo. Ele faz justamente porque ele está focando em uma pessoa. Aí se ele vai lá, faz meio mundo, ele entra no curso da Mari, ele faz isso, ele faz aquilo, o outro. E por algum motivo, amanhã ou depois ele se frustra, ele larga todo o desenvolvimento pessoal dele, a evolução que ele teria pra ele, que é pra vida dele. Por quê? Porque ele não estava fazendo pra ele, ele está fazendo pros outros. Aí é óbvio que vai se frustrar, porque a gente não deve colocar as nossas expectativas nos outros. A gente tem que fazer aquilo que eu acredito que vai ser bom pra mim. Se for com essa mulher, ótimo, perfeito, porque ela é meu foco agora. Mas eu falo assim, ó, qual é o tipo de relacionamento que você quer viver? Porque às vezes o cara chega pra mim e pergunta, ah, a mulher está fazendo isso ou aquilo ou outro? A mulher está postando foto de biquíni? A mulher está curtindo, respondendo comentários de outros caras, elogiando ela? O que eu faço? Mari, isso está certo? Eu posso te orientar se isso está certo ou se está errado, e se você está se desrespeitando ou aceitar esse tipo de situação. Mas aí eu te pergunto, é esse o tipo de relacionamento que você gostaria de viver? É esse o tipo de comportamento que você gostaria que uma mulher estivesse contigo? Dando moral e ideia, às vezes até mole, descarado pra outros homens? Por que aí? Aí você vai ficar só pegando orientação dos outros e não vai aprender a você, a raciocinar o que você merece e o que você quer viver? Por isso que eu ensino princípios sobre a mente feminina pra que o homem consiga desenvolver um raciocínio por conta própria e não ficar só dependente de mim ou dependente de conteúdo de internet, enfim. E sim, ele conseguir desenvolver ou a capacidade de pensar. Até porque senão a pessoa acaba se prejudicando só pegando opiniões dos outros e daí ela não tem a própria opinião dela, né? Tipo, porra, ela não pensa sozinha. Aí o cara me começa falando que ele não queria ser um personagem. Cara, mas se você depende de uma pessoa pra você expor e viver, né? Expor a sua opinião e conseguir tomar as suas próprias decisões, você tá sendo o quê? Sim. Então é aprender sobre o seu desenvolvimento pessoal, é aprender sobre o relacionamento que vai te tornar um personagem. Não é. É a sua falta de capacidade de se desenvolver e ter autonomia de tomar as próprias decisões e tocar a sua vida e arcar com as consequências, né? Porque aí já entra em outra esfera, que é o medo. O medo de rejeição, o medo de arriscar, o medo de se... Ah, e se eu entrar no relacionamento eu for traído? Então aí a gente vê como que as pessoas têm mais problemas internos do que externos, de fato. E eu estou ficando com calor. Vamos. Estou suando já aqui, ó, o bico. Deixa eu acionar aqui. E o... Eu vejo que eu começo a suar aqui no vídeo e já sei. E o desenvolvimento pessoal, querendo ou não, né, que tu comentou ali, ele é uma coisa que ele torna a pessoa mais atraente, na minha opinião, pelo menos. Uma pessoa que tu está vendo que está buscando se desenvolver, está buscando crescer na vida e tal. Tu já se torna mais atraente por isso. Tipo, não é uma pessoa acomodada, assim. E querendo ou não, também gera mais autoconfiança, né? Eu, com certeza. E daí tu sai desse padrão de, tipo, querer aprovação e tal. Ah, beleza. Tu fez o que tu achou que tu deveria fazer para uma mulher querer se relacionar contigo e ela não quis. Aí você fala assim, tá, beleza, tudo certo. Tipo, próxima, né? É, porque não tem lógica nenhuma e a gente fazia as coisas porque eu quero agradar uma pessoa e está tudo certo. Eu não acho um problema, por exemplo, você, tem seu namorado, você tem sua mulher, você vai agradar a ela. Eu agrado meu marido também. Mas eu estou fazendo porque isso é o que eu acredito que eu devo fazer, porque eu sou assim. E porque ele ressoou comigo. Ou seja, nós temos uma afinidade que na minha forma de tratar ele e a forma dele me tratar, deu match. Então, o problema não é que, assim, ah, você se comporta de uma forma e eu tenho que mudar o meu jeito porque eu vou agradar uma pessoa. Ok. Mas essa pessoa, ela gosta desse seu jeito? Ela é como você? É um efeito que eu digo assim, somos parecidos, você me entende? Então, rodar esse efeito de somos parecidos e você me entende é uma afinidade que vai permitir que vocês vão pra frente, que o relacionamento perpetue. Agora, ah, não, mas é porque eu já fiz isso com a mulher, porque eu fui, fiz, aconteceu. Pois é, então ela não era essa pessoa que você iria dar esse match de afinidade. Fique em paz, vai ter alguém que vai dar. Sim. Só que aí entra um outro problema, gente, uma coisa puxa a outra, né? Aí entra um outro problema, é quando o cara chega e reclamando muito que o tipo de mulher que ele se relaciona é só mulher tranqueira. Eu, todo relacionamento que eu entro, eu sou traído, todo relacionamento que eu entro, a mulher tem um comportamento promíscuo, etc. Pois é, então o sinal é o seguinte. É o reflexo de você mesmo. É o reflexo de você mesmo. Então, talvez você tenha que melhorar quem você é, de fato, e não ficar só esperando que alguém me aceite. Às vezes você precisa amadurecer, melhorar, ser uma pessoa mais gente boa, e às vezes você é chato, às vezes você é inconveniente, e você não sabe, porque a arrogância de achar que eu sempre sou bom e que eu não posso ouvir um feedback de alguém para me alertar de, olha, cara, sei lá, às vezes sua higiene é uma bosta, às vezes sua apresentação é ruim, e você quer ficar que os outros tingulam. Ah, não, né? A gente se imaturdar aqui. Ninguém é obrigado a aceitar como o outro é, né? Aí não. Então, se o que você está atraindo não está te agradando, provavelmente você precisa melhorar quem você está sendo. Fala, galera. A Mari mandou a real mesmo. Bora para a minha opinião. Para mim, esse é o único caminho para o homem. Aquele em que ele se desenvolve e melhora a cada dia. Imagina aqui comigo, daqui a um ano, você estar com um shape melhor, mais grana, indo em lugares melhores, conhecendo pessoas melhores, se relacionando com mulheres melhores, e tudo isso para você mesmo, sempre que você se olhar no espelho, vai pensar, mano, que cara foda que eu sou. Pense como seria se você pudesse ir a lugares onde a maioria das pessoas não conseguem ser admirado e respeitado por aqueles próximos. A você e até por aqueles que você nem conhece. Esse é o verdadeiro destino do homem, alcançar o seu potencial máximo. É uma pena que poucos vão conseguir experimentar isso. Se você está vendo esse vídeo e chegou até aqui, não esqueça que você não nasceu para ficar na média e nem ser melhorzinho, você nasceu para ser um cara muito pica. E você aí, o que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Mari é top para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu. Tchau. 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 Tchau.